Tem canções que sobem até um calor Foi tão gostoso quando a gente fez amor a primeira vez Os nossos corpos suados ardendo de tanto desejo Nos entregamos sem muitas palavras, somente gemidos A sua voz e aquele sussurro baixinho em meu ouvido Sentir você aqui dentro de mim é muito mais que loucura É a paixão que me faz levitar, nos deixar nas alturas Quero você, esse amor é bem mais, muito mais que um sonho Me apaixonei, agora preciso desse amor E o amor cresceu dentro de nós No ritmo veloz, tomou conta de nossas vidas E o amor está no coração É toda emoção Te amo e sou amada Sentir você aqui dentro de mim é muito mais que loucura É a paixão que me faz levitar, me deixar nas alturas Quero você, esse amor é bem mais, muito mais que um sonho Me apaixonei, agora preciso desse amor E o amor cresceu dentro de mim é muito mais que um sonho E o amor cresceu dentro de nós No ritmo veloz, tomou conta de nossas vidas E o amor está no coração É toda emoção Te amo e sou amada 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 Vamos falar de amor